Hoje eu quero fazer um vídeo aqui fazendo uma breve apresentação do canal Faz um bom tempo que eu não faço esse tipo de vídeo Como chegaram várias pessoas novas, novos inscritos Eu preciso mostrar aqui que o canal ele está baseado em abas Para quem chega e não conhece, chega aqui e vê a aba vídeos Um monte de vídeo tudo misturado, de vários temas Então acaba não entendendo nada o que está se passando O Youtube é assim mesmo Fica tudo misturado Geralmente quando eu vou no canal de alguém eu vou lá na aba vídeos e faço isso Olho e vejo que são muitos temas Assim é o meu canal também e assim são todos os canais do Youtube Então eu faço algo para tentar facilitar Para que as pessoas encontrem os vídeos que gostam Eu crio aqui as playlists E nessas playlists eu faço a organização dos temas De maneira bem mais eficiente Então por exemplo Eu ultimamente tinha feito alguns vídeos sobre câmeras fotográficas Sobre o mundo fotográfico Porque eu vejo muitos canais de fotógrafos falando sobre coisas que Digamos, não existem São mitos, são coisas faladas muitas vezes por quem não entende o que realmente está se passando Então eu tenho vários vídeos sobre aparelhos Tem tipo o Pioneer 90, Samsung G9000 Tenho demonstrações de som Muitas demonstrações feitas com a mesma caixa na mesma sala Então eu vejo também muita gente fazendo comparações injustas no mundo do som Ele compara uma caixa que ele escutou lá em uma sala qualquer E compara essa caixa com outra caixa escutada em outra sala Então a gente não pode comparar caixas em salas diferentes Isso é uma comparação injusta e absurda A caixa, ela digamos, faz um trabalho em um ambiente E em outro ambiente ele faz outro trabalho Então muitas vezes também comparações Que a pessoa escutou um amplificador lá nos anos 80 E achou uma coisa e compara com um hoje em dia E acha outra coisa e faz a comparação entre os dois amplificadores Então não serve A comparação tem que ser feita no mesmo lugar Com as mesmas caixas, com o mesmo ambiente Tudo igual Então tem alguns vídeos sobre alto-falantes, sobre tweeters Tem vídeos sobre faixa dinâmica Deixa eu ver o que mais que dá para mostrar aqui Então vou entrar aqui nas playlists Das que eu criei Então a gente vê aqui Várias playlists também sobre equipamentos nacionais Sobre os signos Sobre os gradientes Sobre caixas acústicas Sobre duto Então tem um monte de tipo de tema Que quem está entrando no canal Quem não conhece o canal Pode interagir Pode assistir aqui conforme o seu interesse Não gosto da parte de fotografia Não gosto da parte de fotografia Então cai numa playlist aqui Diferente sobre caixa acústica Sobre amplificação Então o canal está sendo No caso o conteúdo está sendo dividido Dessa forma Então eu gosto de coisas de amplificador valvulado E procuro aqui as playlists Onde eu falo sobre amplificadores valvulados Eu tenho uma área de membros também Então na área de membros tem algumas coisas a mais Que não aparecem Para quem não é membro Então quem ajuda o canal Eu disponibilizo algumas coisas a mais Ou disponibilizo alguma coisa antes dos outros Antes de liberar Para as playlists aqui Eu acabo liberando aqui na assinatura Não é uma Digamos uma grande vantagem Isso é mais para quem quer Realmente ajudar o canal A gerar mais conteúdos Então eu não prometo nada Para quem assina o canal Não tem digamos Nenhuma promessa minha Que eu vou botar vídeos a mais Que eu vou fazer coisas a mais Isso é conforme eu Eu vou fazendo Eu penso assim Ah, vou deixar esse vídeo aqui uma semana Antes para quem é membro Aí depois eu passo ele Para as playlists abertas O meu foco são as pessoas que Digamos assim Que são a maioria Que são Os que não são membros Então eu faço vídeos para quem não é membro Alguma coisinha só Que eu deixo a mais para quem ajuda o canal Mas meu foco é Os vídeos abertos Então eu penso sempre no vídeo aberto Digamos que 1% do que eu faço é Pensado no vídeo Que é só para o assinante Então o assinante tem algumas Vantagens aqui Mas não é nada assim Que Que faça uma grande diferença A informação Eu gosto de passar Ela aberta Então os vídeos caem aqui Nas playlists E está tudo aí Liberado Livre para quem quiser absorver Esse conteúdo Então é isso aí Um abraço Tchau 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 Tchau